Fica difícil, senhor presidente, após quase 23 anos de regulamentação da nossa profissão, ter que lutar novamente para legitimar a regulamentação da nossa profissão. Uma profissão que essencialmente atua na promoção da saúde. Tudo isso em meio à maior crise sanitária já experimentada pela toda a sociedade. Temos dificuldade de sermos legitimados pelos poderes públicos como profissão da saúde. Mas não desistimos. Vamos continuar lutando para que os espaços de atividade física fiquem reconhecidos como unidades de saúde. Saindo do protocolo, graças ao seu pronunciamento e reconhecimento na atividade física como essencial, nós conseguimos avançar e ter prioridade na vacinação como profissão da saúde. Presidente, eu aprendi que quanto mais difícil se torna uma missão, nós da educação física só temos uma opção, continuar lutando e nunca desistir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto